É que o meu amor não há dúvida, se me faz pular o céu E caminhar nas casas, se me fez pular o céu É que o meu amor não há dúvida É bom estar ao teu lado Que bom que sou meu namorado Ficar longe de ti, de pensar É que o meu amor não há dúvida